noventa e oito, onze, vinte, bom dia, a partir de agora, tem o placar eletrônico aqui na sua noventa e oito, gente, boa, tá valendo, tá valendo, tá começando o placar eletrônico aqui na noventa e oito, aqui na sua noventa e oito FM, é hora, é hora, é hora de falar de esporte, aquele bate-papo contraído, tá valendo, tá começando o placar eletrônico, manhã de segunda-feira, vinte e oito dias do mês de outubro, ano dois mil e dezenove, tá valendo, viu, gente, boa, vamos falar da série A do Campeonato Brasileiro, vamos falar da série B do Campeonato Brasileiro, notícias do mundo da bola, temos um campeão na segunda divisão do Campeonato Mineiro, tudo isso e muito mais, agora, no placar eletrônico, tá começando, hein, é você por dentro do esporte, entre off do Tony, no Brasil e pelo mundo, está no ar, está valendo o placar eletrônico noventa e oito, vamos lá, vamos lá, aqui noventa e oito, está valendo a conversão da energia, ao som de Patson Boys, where the streets have no lane, uma versão diferente, né, bacana demais, aqui na sua noventa e oito, onze horas e vinte e sete minutos, está valendo, está rolando o placar eletrônico, bom dia Adélio Guimarães, tudo bem Adélio? Bom dia Helder, bom dia Chicão, aos nossos ouvintes, segunda-feira, né, chegamos. Chegamos, chegamos, estamos aí na atividade, vamos lá e ele está de volta, o nosso amigo Francisco Cucou e Rodrigues. Nelson Gonçalves, tocando a noventa e você estava sumindo, amiguinho, você voltou o boêmio, onde você andava? Bom dia, Aldecena, Adélio, ouvintes da noventa e oito, estamos aí, na atividade, uma semaninha de folga aí, estamos de volta aí, pronto para destilar nosso velho. É, é, vem de novo a jararaca, ah, meu Deus do céu, ele está de volta, o boêmio voltou novamente. Adélio, você pediu, né, o seu desejo está no ar, viu, Adélio? Você havia pedido e estamos aí, né, para falar desse, desse boêmio que está de volta aqui na noventa e oito, viu, meu querido? Pois é, tá bom, né? Depois de uma longa semana, né, lá no, no sítio lá onde ele é sócio, né? É sócio? É, oi, né, não? Pessoal ir para, ir para um lugar para ficar um ano, uma semana lá, de duas em duas semanas, ele tem, ele tem um, um privilégio lá, né? Chicão é parceria, pô, ele sabe disso aí, foi lá, né, dar uma descansada, né? Não é, mas não fiquei a semana toda, não, eu tive que retornar aí, porque o, o velho Napa lá, precisou de uma, uma atenção médica aí, nós tivemos que retornar, agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas em breve você voltará, né? Se Deus quiser. Aí, tá vendo? É, sociedade anônima, hein? Como é que é o nome do estabelecimento lá, querido? Organizações Cacatua. Cacatua, muito bem, sensacional. Mas vamos lá, senhores, onze horas e trinta minutos, está começando, está valendo, está rolando o placar eletrônico aqui na noventa e oito, a abemos campeão, viu gente? A abemos campeão na segunda divisão do campeonato mineiro, infelizmente, não deu para o Betinho do Bruno Barros, no jogo ontem, lá em Pouso Alegre, estádio lotado, estádio lotado, o Betinho que precisava ganhar o jogo, o Betinho que estava invicto e sem tomar nenhum gol na competição até então, foi lá a Pouso Alegre e não conseguiu suportar a pressão, perdeu por um a zero e o Pouso Alegre é o campeão da segunda divisão do campeonato mineiro, mas lembrando que Pouso Alegre e Betinho já estão garantidos no módulo dois no ano que vem. Deu Pouso Alegre, viu senhores? No lugar do Tricordiano e do Uberaba, né? É. Agora, nós previmos, aqui que lá, Pouso Alegre, né? A gente estava prevendo em torno de seis a sete mil público presente, né? Deve ter dado isso aí. É, eu assumo, o Bordeiro, a grana não saiu ainda no site da Federação, mas eu estou curioso para ver, viu, cara? Mas, é, não obstante que lá naquela região, né, é, caiu uma forte chuva, né? Eu até recebi um vídeo lá de Varginha, que é próximo lá, é, chuva de ganhar nisso, danificando vários veículos, né? Mas o que importa é que o Pouso Alegre fez uma campanha e mereceu ser o campeão. É. Né? O Betinho perdeu aonde não podia perder. Levou o gol, pois não poderia levar a gol. Infelizmente, né? Não, é, foi a partida já de volta, né? Já que a partida de ida foi em Bet, ficou no zero a zero. Parabéns aí ao pessoal do Pouso Alegre. Adélio, quer falar alguma coisa sobre, querido? Quero, inclusive eu acertei o placar do jogo, eu falei que ia torcer pro, pro, pro Betinho, mas que o Pouso Alegre lá com o estádio lotado, com apoio do seu torcedor, tinha tudo pra conseguir pelo menos um resultado mínimo aí pra, pra, pra garantir o título. Ele já jogava pelo empate, né? Porque fez a melhor campanha, por isso decidiu em casa e o primeiro jogo foi zero a zero e conseguiu a vitória dentro de casa aí e conseguiu o título. Parabéns às duas equipes que conseguiram acesso pro Módulo 2 no ano que vem. Bacana, os dois times conseguiram acesso. Eu tô vendo aqui a escalação dos dois times aqui, cara, tem um jogador que passou por aqui, por exemplo, o Yuri Lemos, que é o goleiro, o goleiro reserva do América que agarrou a última partida lá em, lá em São João Del Rey contra o Atletique, ele tá lá com com o Bruno lá no Betinho, cara, alguns nomes conhecidos aqui, velho, da 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 nossa da do nosso do nosso dia a dia aqui. É isso mesmo, bacana demais, é isso aí. Onze horas e trinta e três minutos, então portanto, Rosalegre campeão da segunda divisão, o Betinho foi o segundo colocado, mas os dois estão garantidos no Módulo 2 o ano que vem e sobre o Módulo 2 o ano que vem, volto a dizer, pode pintar novidades sobre o América a qualquer momento, né? Estamos nesse aguardo aí. O se sentar lá no dia cinco da reunião, ele está dando um sim e se esse sim não vier até o dia quatro ele tem que mandar uma carta pra federação, dando a negativa da participação do América no campeonato. Então tá chegando a hora, tá chegando a hora da decisão, é preciso resolver esse problema o mais rápido possível, de forma urgente por sinal, pra que o América resolva se vai ou não disputar o Módulo 2 e espero eu que a resposta seja sim, vai disputar o Módulo 2. Eu tô surpreso aí com essa informação sua, hoje já dia vinte e oito de outubro. É dia cinco, tá uma semana praticamente e a. Essa é a semana que vem, cara. Isso, então a resposta ainda não é, já não tá pronta ou é sim ou não. Não está pronta aí. Você tem uma semana, esse tempo todo que nós estamos avisando aqui desde de do final de agosto, né Helder? Isso. No setembro nós estamos batendo aqui nessa tecla aqui, olha o arbitral e tal, que agora chama o consenso técnico, né? É. E e ainda não tem a resposta, é muito estranho. Adélio? É o que a gente falou aqui semana passada, né Helder? O América ele precisa de de das pessoas, né? Pra que o ajudem, a gente sabe muito bem quem são essas pessoas. Agora o o João disse, como é disse aqui e também o Binho, né? Que tava aqui dar certo, ele deixou bem claro que o América precisa do apoio e até agora eu acho que esse apoio não veio, porque ninguém falou nada. É, você tem alguma informação de que esse apoio já chegou ou que já deu alguma palavra pro América? Porque tinha uma reunião marcada com a prefeitura, fizeram a reunião e aí ficaram de se reunir de novo e até agora eu não tive informação de que essa reunião aconteceu pra que pudesse bater o martelo lá e dizer que vai ajudar o América nesse início ou não. O Pinho foi bem claro aqui, ele deixou até valores aqui de quanto o América precisa pra começar e é complicado o João da sair daqui pra ir lá e confirmar o time e depois passar por aquelas dificuldades todas de novo e e nos últimos anos foram foi assim, é complicado cara, você passar vai lá confirma o time no meio do campeonato você ficar eh passando o perrengue é complicado. É, e tem que lembrar né Helder, que tem time na espreita aí. O Mamoré tá na espera. Tem um time na espreita aí. A própria federação já deixou o Mamoré de sobreaviso, não só o América, mas tem outros times com dificuldades financeiras também e o Mamoré já tá de sobreaviso, é oficial isso. O Mamoré está de sobreaviso, esse sobreaviso foi feito pela Federação Mineira, falou ó, fique de sobreaviso aí porque pode pintar a vaga, pode ter gente que vai desistir, já o Mamoré tá sabendo. E eu falei aqui, não sei se cê tava no programa quando eu disse que o pessoal da rádio de Patos me ligou aqui, perguntou. Estava aqui presente. Pois é, pois é, já tá tudo lá, todo mundo sobreaviso lá esperando. Pois é, então o pessoal do América, diretoria aí, né? É bom, como diz, dar uma definição pra inclusive pra torcida, pra imprensa, né? Pra sociedade, se vai ou não participar, né? Porque aí você não fica iludindo aí o torcedor, né? Que vai ter futebol ano que vem aqui. Mas tá chegando a hora de responder, tá chegando a hora, não tem, não tem, não tem pra onde correr. Terça-feira da semana que vem é a reunião do Conselho Técnico, acontece terça-feira da semana que vem, às duas horas da tarde, lá na Federação Mineira, então chegou a hora da resposta, não tem pra onde correr. Ou sim ou não. Detalhe, né? Se não participar esse ano e o ano que vem estrutura pra tentar voltar em dois mil e vinte e um, você volta lá. Na terceira divisão. Na terceira divisão. É a segunda divisão, é, não é, claro, é de segunda divisão. Então não volta no módulo dois, não. Volta não, volta lá embaixo, volta lá embaixo. Bom, deixa eu registrar a galera aqui, a pessoal tá acompanhando a gente aqui, Ana Iris Guimarães, bom dia amados, bom dia Ana, bom dia ó, daí galera do placar e no Eletrônico Cruzeiro um, Egídio um. Não tem condições desse senhor de titular no time, não acerta um cruzamento, meu Deus, Egídio não dá mais. Engraçado que o o gol do do Fortaleza foi origem de um erro de passo do Egídio, né? Ah, Laninha Esteves, bom dia amigos, bom dia Vitor, Vitor Almeida, meu amigo Calpaia, bom dia veteranos. Ah, eu pedi o programa semana passada, é quem ganhou a Copa Aranãs? Foi o Aranãs, cara, o Aranãs ganhou a Copa Aranãs, venceu lá por dois a zero. Ah, Nádia Maria Sena, bom dia, Felipe Alisson, bom dia, Helder, bom dia a todos. Ah, Chicão, o comentarista mais sincero e que fala as coisas mesmo. Voltou, hein? Voltou, Chicão, um abraço, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Tá certo, o homem da palavra franca. Usando o bordão aqui do João Fernandes, um abraço pro João Fernandes, grande João. Chicão é o novo homem da palavra franca agora, né querido? Tá certo, né Chicão? Tá certo. Bom, vamos lá, onze horas e trinta e oito minutos, vamos falar da série B do Campeonato Brasileiro, a trigésima primeira rodada aconteceu desde quarta-feira da semana passada até no final de semana e hoje, segunda-feira, já tem um jogo válido pela trigésima segunda. Vamos lá pros resultados, tá bom? Na trigésima primeira. O Esporte venceu o Paraná por dois a um, o CRB venceu o Botafogo por um a zero, Curitiba e Operário ficaram no zero a zero. Na sexta-feira, Atlético Goianiense dois, América também dois, jogo bom, viu cara? Pensa num jogo bom, foi esse aqui, ó, Atlético Goianiense e América. América empatou no finalzinho da partida. No finalzinho foi esse a partida, tava dois a zero pro Atlético Gol, o pessoal lá tá revoltado, a torcida, porque já não é a primeira vez que isso acontece com o Atlético Goianiense. Poderia ter sido mais. Ou leva um gol no final ou cede o empate no 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 apagar das luzes. O primeiro tempo do Atlético Goianiense foi ótimo, o América não viu a cor da bola. Fez dois a zero, né? Eu acho até que os dois a zero aí no primeiro tempo foi pouco. Foi pouco. Comparado com a equipe do América que voltou pro segundo tempo, conseguiu colocar a bola no chão e lá eu acho que se não me engano foi aos quarenta e cinco aos quarenta e seis o Matheusinho fez o gol de empate. Sim, sim. E no lance seguinte o América quase virou o jogo. Quase virou o jogo, é verdade. Mas foi um jogo bom, dois a dois. E se o América vence esse jogo, ficaria bem demais na fita, cara, entraria pro G4, ficaria na fita. Mas mesmo assim, com esse empate o América tá a um pontinho. Na verdade, é um pontinho do G4 a menos. É, só que temos que lembrar que o Curitiba que tá logo abaixo, tem um jogo a menos. Não, o Curitiba tá um, tá logo acima do América. Eles têm o mesmo número de pontos, a diferença é o saldo de gols. E só que o Curitiba tem um jogo a menos que é contra o Cuiabá. Exatamente. Mas o América está a dois pontos do Atlético Goianiense, que é o terceiro colocado, que tem o mesmo número de jogos. Então, de boa, o América tá numa situação maravilhosa. Esse empate foi bom. O Londrina, ah, perdeu em casa para o Oeste, dois a zero. O Bragantino fez três a um pra cima do Vila Nova. O São Bento e o Guarani ficaram no um a um. O Figueirense e o Cristiúma ficaram no dois a dois. Cara, o Figueirense tava ganhando o jogo por dois a zero. A rádio lá de Cristiúma xingou todas. Cês viram o vídeo? Eu nunca vi uma coisa daquela. O cara mandou. O tempo todo de de rádio, de vez em quando aqui a gente se capola e com uma palavra meio chula, né? O cara mandou todo mundo pra ponte que caiu, aquela coisa. Mas o cara da rádio Cristiúma lá, ele simplesmente. Chutou o pau da barraca, né? Ele xingou demais da coisa. Se fosse aqui, eu acho que pelo menos uma semana de balão. Uma semana? Dava era demissão, cara. Um monte de palavrão que o cara falou, mandou todo mundo ir pra aquele lugar, pelo amor de Deus, né, amigo? Mas no final da história ele queimou a língua, porque o Cristiúma empatou o jogo dois a dois. Imagina ele chegando pra transmitir os jogos do Cristiúma agora. Meu Deus do céu. Ou a torcida vai ovacioná-lo, né? Porque o Cristiúma com empate foi pra víssima interna. Não, por isso que eu tô falando, mas pros jogadores, por exemplo, ele vai chegar lá, vão. Não pode nem chegar perto dos jogadores. Alguma coisa assim. É, não. Bom, o que acontece aí nesse lance, dessa jogada aí, nessa narração, eu tô notando que eu agora tô acompanhando as rádios da região, né? Por exemplo, que é jogo Santos-Ceará, eu acompanhei o jogo pela rádio Ceará, né? Então, a narração hoje é praticamente regional. Ela é regional. Então, o cara veste a camisa do time dele, lá do estado dele. E o o Cristiúma lá tá numa situação muito difícil, na zona do rebaixamento, há várias rodadas, e o o público lá em Criciúma, ele tá comparecendo, o estádio cheio e tal, mas o time não rende campo. Não rende. E o a equipe esportiva dessa rádio, ela tava vestida a camisa do Criciúma, então por isso ele extrapolou. Eh Brasil de pelota zero, Cuiabá também zero e a Ponte Preta perdeu para o Vitória dois a um, bela vitória do Vitória, viu? Fora de casa, deu uma afastada ali das horas do rebaixamento e sobre as trans de rádio aí, cê 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 eh puxaram a sardinha pro lado da da cidade em que a rádio faz parte, isso é um reflexo de de uma coisa que começou em Rio e São Paulo, viu cara? Pra mim é é minha opinião, é minha minha visão da coisa, porque normalmente e desde quando eu eu comecei a trabalhar com rádio, eu via que o rádio sempre tentava ser imparcial, mas de de um tempo pra cá isso começou lá em Rio e São Paulo que as rádios começaram a puxar a sardinha pra Rio e São Paulo, não eh só ficar na divulgação de Rio e São Paulo, tô falando nas narrações, nas narrações, é nídito que os que os narradores de Rio e São Paulo e também de Belo Horizonte eh tem torcem para os times da 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 cidade de que de onde eles são, isso se espalhou pelo Brasil e tá assim agora também e eu não acho que tá errado também não. Esse resultado aí pra mim do da Ponte Preta perder para o Vitória é praticamente eh descarta a ponte de ter um acesso esse ano. Não, já é. O time da Ponte Preta, cara, é muito abaixo da 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 expectativa, não dá pra você falar a Ponte Preta, o time é fraco. É fraco. Ó, pra você ter ideia, o Renato Cajá que tem trinta e cinco anos, ele foi o camisa dez do Juventude na série C e aí foi contratado pra jogar, ele já chegou, já assumiu a camisa dez da Ponte Preta e já tá jogando pra você ver como que o time da Ponte Preta é fraco. O cara que vem da série C, já chega, já assume a camisa dez a titular absoluto. E pra benizar aí o Geninho, treinador do Vitória, né? Que tava fazendo uma péssima campanha no Havaí, pediu demissão, foi lá pro Vitória e retar ressuscitando aí o Vitória. Tá tentando salvar o Vitória. Exatamente. Alô, Marquinhos, olha até um abraço pra você, tá feliz com o Vascão, né meu querido? Machão da Gama. Ah, vamos lá, cara, porque a série B já começa hoje a trigésima segunda rodada, o jogo entre Paraná e Londrina no Durival de Brito hoje às oito da noite. Amanhã, terça-feira, tem Vila Nova e Brasil de Pelotas, quarta não tem jogo. Quinta-feira, tem Guarani Esporte, sexta-feira, Botafogo e Curitiba, Operário e Atlético Goianiense, Cuiabá e Bragantino, no sábado OS CRB, no sábado Vitória e Figueirense, no sábado Criciúma e São Bento e no sábado América recebe a Ponte Preta. A classificação, Bragantino segue líder absoluto, já garantido, sessenta e dois pontos, é o líder, pra mim o Bragantino já é campeão, vou cravar logo. Quantos pontos do esporte, são seis? Tá, tá, seis pontos do esporte. Dificilmente acho que o esporte, Chico. O esporte tem cinquenta e seis, o Atlético Goianiense cinquenta. Aqui a briga tá feia. É, mas o Atlético Go aí, ele não tá mais garantido, tinha gente que tava colocando o Atlético Go aí, né? Eu falei que não, eu falei que não. O Adélio falou que poderia cravar, porque tava a briga só por uma vaca. Eu acho que um dos três, eu acho que o Atlético Goianiense vai tá entre os quatro. É, o Atlético Goianiense cinquenta. Eu já garanti o o Bragantino esporte. Eu também garanto. Pois é, eu acho que eu acho que eu acho que o Atlético Goianiense estará entre os quatro. Bragantino meia dois, esporte cinquenta e seis, Atlético Gol cinquenta, Curitiba quarenta e oito, América quarenta e oito, CRB também entrou na briga quarenta e seis. Ali sonhando ainda tem o Botafogo de Ribeirão preto quarenta e quatro, Operário quarenta e quatro, Barará quarenta e quatro. Ah, pra mim já tá fora, é quarenta e seis e diante que ainda tem alguma chance aí. Ah, mas cara, falta um, eu acho muito difícil o CRB. Falta um set de rodadas. Acho muito difícil o CRB. Sim, mas tem, tem algum, alguns com confronto direto aí, viu? Você falou o CRB tem quarenta e seis pontos, né, cara? É, sinceramente, o CRB é muito difícil. Até o quarenta e seis eu acho que ainda tem chance. Eu acho muito, é porque o CRB é difícil né, em casa, ele ganha uma partida ou outra. É, fora de casa faz bem, né? É, vai até bem, mas é brincadeira. Bom, ah, então aqui, o CRB tem quarenta e seis, Botafogo quarenta e quatro, Operário quarenta e quatro, Parada quarenta e quatro, Ponte Preta quarenta e um, Cuiabá quarenta, Brasil de Pelotas trinta e trinta e seis, o Vitória tem trinta e seis, Londrina trinta e cinco, Figueirense trinta e dois, Vila Nova trinta e um, Cristiúma trinta, São Bento vinte e oito. O Londrina abriu três pontos ali da zona do rebaixamento, o Vitor abriu quatro pontos da zona do rebaixamento. Então é isso, senhor, as coisas já começam se definir. Corrigi você, o Londrina não abriu, o Londrina está a três pontos da zona do rebaixamento. É, está a três pontos. É porque só tá caindo aí, perdeu em casa a última partida. O Vitória que abriu quatro pontos. É. É isso daí. O Figueirense perdeu uma grande oportunidade de chegar praticamente a mesma pontuação do do Londrina aí pra sair da zona de rebaixamento. É, o Figueirense e o Figueirense não tomam empate, o Figueirense estaria com trinta e quatro pontos. Exatamente. Ficaria um ponto Londrina, né, cara? Deu uma bobeirinha lá. Mas é isso. Bom, vamos falar aqui do Tietecas Supermercados, Tietecas aqui na Engenho Arrula, o Tietecas do São Jacinto e também o hipermercado Tietecas lá no Mix Shopping que tem ofertas incríveis e imperdíveis pra esse início de semana, tá bom? Por exemplo, você encontra o arroz, barra e sul, pacote de cinco quilos, nove e noventa. Tem também a farinha de trigo rosa branca, quilo por apenas dois e dezenove. Leite condensado piracanjuba, dois e sessenta e nove. Peito de frango agroave, cinco e quarenta e nove. Apenas algumas das muitas várias ofertas que você encontra nesse início de semana no Tietecas. Vai lá, viu gente? Tietecas que é bom, bonito e mais barato. Estúdio da Unopar. São mais de trinta cursos, todos reconhecidos pelo MEC. A mensalidade baratinha que cabe no seu bolso. Ligue três cinco dois três onze oitenta e um. Agende o seu vestibular Unopar. Só acessórios e parabrisas. Loja completa, tudo em sonho e acessórios, especializado em parabrisas. Fica na Avenida Alfredo Sá três mil quatrocentos e setenta e nove. Fone três cinco, três meia, dez zero oito. Continental, construção e acabamento. Loja completa, variedade, qualidade, ótimo atendimento, estacionamento próprio. Tem ofertas incríveis, imperdíveis lá, viu? Te esperando. Na Francisco Sá, um cinco nove centro. Continental, construção e acabamento. Total, Chevrolet fazendo sempre mais por você com condições imperdíveis esse mês de outubro, hein? É isso mesmo. Tem taxa zero em toda linha, bônus de até quatro mil reais em algumas, alguns modelos, de até seis mil reais no Prisma, de dez mil reais na Tracker, tudo isso e muito mais esse mês de outubro especial. Total, Chevrolet fazendo sempre mais por você. Ligue três cinco dois dois três meia nove zero. Laboratório Vida, a sua saúde é o seu maior patrimônio, hein? Aceita vários convênios, tem um seno de acreditação e são várias unidades em Teoflotone e toda a região. No centro de Teoflotone, no bairro São Jacinto, no Grão Pará, Concórdia do Bucuri Distrito de Ladainha, em Ataleia, em Caraí, em Novo Oriente de Minas, duas unidades e também agora em Pavão, também tem unidade. Laboratório Vida, Alternativa Lazer, aquele campo sintético maravilhoso pra você bater a sua pelada, uma estrutura bacana, viu? Tem aquele barzinho que ele tira gosto, sem cerveja gelada, tem o vestiário, olha, reúna a sua galera, bata a sua pelada, ligue nove 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 meia meia trinta e nove noventa, fale com Betinho, Alternativa Lazer e Café Bucuri é bom, é bom, é bom demais. Café Bucuri é bom, é mais puro e rende mais. É feito com carinho, gostoso e cheiroso, o café, pode passar, João? Pode passar, João? O café Bucuri é mais puro e rende mais. Aí, João, não pare isso na câmera, não, cara, é isso aí, muito bem. Eu decendo. Café Bucuri, para isso, João, rapidinho, você encontra os melhores supermercados e mercearias, tem um tradicional, tem um extra forte, é uma delícia, na terra da gente, é gostoso. Café Bucuri, cumpre o Café Bucuri, diga, Chica. Já temos aí na sua tela aí, os resultados da Copa Base. Da Copa Base? Exatamente. Ah, resultados da Copa Base, pra gente falar da Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa Base, atenção, hein, com os resultados desse final de semana, foram definidos os classificados para as semifinais da terceira Copa Base. No sub-treze, classificados, Aeto com oito pontos, Pedra Verde, Itaubim, oito pontos, CT Amigo, sete pontos e o Itamacuri com três pontos ganhos. No sub-quinze, classificados, o gol de letra de Malacaxeta, o Aeto de Teoflantoni, o Pedra Verde, Itaubim e o América de Teoflantoni. Semifinais, vão ser da segunda forma, primeiro colocado enfrenta o quarto colocado e o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado. Os resultados do final de semana, no sub-treze, Aeto um, Itamacuri zero, no sub-quinze, Aeto três, Itamacuri zero, no sub-quinze, ah, Poté um, gol de letra seis, no sub-treze, Pedra Verde dois, amigos, CT Amigos de Teoflantoni um e no sub-quinze, América de Teoflantoni zero, Pedra Verde também zero e aí a gente fala das semifinais no final de semana da Copa Base, beleza? Mandar um beijo aqui pra Pathy que tá ouvindo o esporte, alô Pathy, beijo, bom dia, alô Géo, beijo, bom dia também, tá ligadinha na gente aqui, maravilha, ouvindo o placar eletrônico, fala, Chico. Na escuta também, oh, diz que acompanha todos os dias, doutor Rachid AF, tá ligado? De polícia aposentado, morando agora, morando bem, rapaz, lá num sítio lá próximo ao Valão, olha, show de bola o sítio. Doutor Rachid, um abraço pra você, muito obrigado, meu querido, show de bola. Onze horas e cinquenta, série A do Campeonato Brasileiro agora. No sábado, Ceará um, Vasco também um. No sábado, Corinthians zero, Santos também zero. No sábado, Bahia perdeu na Fonte Nova para o Internacional três a dois. Sábado, Fluminense um, Chapecoense também um. Sábado, Cruzeiro um, Fortaleza também um. Jogos do domingo, Grêmio três, Botafogo zero, São Paulo dois, Atlético zero, Atlético Paraná S quatro, Goiás um, Havaí um, Palmeiras dois e o Flamengo venceu o CSA por uma zero. Vamos comentar os jogos aí, senhores, por favor. Deixa eu comentar aí pra eu conversar pelo jogo do Flamengo aqui, eu quero parabenizar aí a equipe do CSA, que sabe da mente um nível técnico muito mais baixo, mas em campo os seus jogadores se desdobraram e por isso o o Flamengo, não é que o Flamengo jogou mal não, o pessoal tava falando, ah, o Flamengo não, o CSA que não deixou o Flamengo jogar, né? Fechou lá o coisa, Diego Alves foi fundamental e que foi questionado no início aí da da temporada, né? Foi fundamental pra BCCA, torço pra vocês continuarem na no módulo um aí na na Série A. Quer falar do Flamengo, Adélio? Então, cara, eu eu acho assim, o time do Flamengo passou por uma uma tensão nesse nesse meio de semana passada agora, uma uma adrenalina, um clima de decisão que eu acho que os caras deixaram tudo na quarta-feira e ontem, por exemplo, é, faltou um pouco mais de concentração na minha, na minha, no meu modo de ver pros jogadores do Flamengo. O Arrascaeta perdeu um gol debaixo da trave que ele não costuma perder, o Gabigol perdeu dois gols, vou falar o que Chico falou que também da equipe do CSA, o CSA teve chance sim de empatar o jogo. Lutou bastante. E na hora e na hora que que foi lá pra tentar é surpreender o Flamengo parou no Diego Alves e na trave. Então é isso serve de de alerta pro Jorge Jesus, porque aí quando a gente fala que às vezes você precisa poupar alguns jogadores, é por isso, o Everton Ribeiro jogar tudo que ele jogou na quarta-feira e ontem o Everton Ribeiro não tava acertando um passe de dois metros. Pra você ver que o jogador às vezes cai o nível de concentração também. Então é aí que ele precisa ser poupado. Coloca um menino lá de 17 anos que não foi pra seleção ou sub 17 pra jogar pelo Flamengo, coloca ele, deixa o Everton Ribeiro de fora uma partida, ele volta 100% na próxima. Eu acho que ontem o Flamengo deixou um pouco a desejar sim, mas o CSA também tem seus méritos, porque teve time que foi lá e tomou de 5 e falava que era o melhor do Brasil. O CSA foi lá ontem e tomou só de 1 a 0. Tem que ver também, ouvintes, o que que é que o Jesus quer, o treinador do Flamengo, que já é o terceiro ou quarto jogo com a companhia do Flamengo, que ele vai fazer uma substituição aos 45 minutos por tempo. Eu não sei o que que vai, que que vai ajeitar num time que vai pegar só o tempo de recuperação do jogo que foi penalizado, apenas 2, 3, 4 minutos no máximo. Bom, vamos falar de Cruzeiro e Atlético aqui pra gente comentar os outros jogos também. Vamos começar aqui pelo Cruzeiro que jogou no sábado, jogo que nós fizemos aqui na 98, eu quero falar uma coisa desse jogo. Todos os jogadores do Cruzeiro foram cumprimentar o Rogério Senna, a exceção Fred, Thiago Neves, Robinho e Egídio. Esses quatro não foram cumprimentar o Rogério Senna. Os outros todos que estavam no campo foram lá cumprimentar o Rogério Senna. Isso só me faz pensar que teve coisa, que teve confusão. Só pensar não, isso aí você te dá certeza. Me faz acreditar que teve confusão. E aproveitando, entrando no gancho aí, você nota que é que, infelizmente, viu, torcedor cruzeense, o Cruzeiro não mudou nada em em relação ao treinador Abel aí. Esses jogadores, esses que não foram cumprimentar, eles estão fazendo cumprimentar o Senna, né? Estão fazendo a diferença pra baixo, negativamente, na equipe do Cruzeiro. Eles acham que são maiores que o clube. Exatamente. Eu vejo aí muito cruzeiro crucificar o Egídio, que deu um passe. Mas não jogou nada não, pelo amor de Deus. Sim, agora me aponte aqui, Helder. Qual foi o jogador do Cruzeiro que jogou alguma coisa no jogo contra o Fortaleza? É. Me aponte um jogador. Não tá, não tá. A verdade que eu tô vendo, eu vou falar uma coisa aqui, talvez os cruzeirenses não gostem. Eu tô vendo muita vontade e pouco futebol. Ah, se o Cruzeiro jogar igual jogou ontem, não vai cair, cai. O Fortaleza respeitou demais o Cruzeiro, cara. Se o Fortaleza tivesse tido um pouco menos de respeito com o Cruzeiro, o Fortaleza tinha complicado o jogo com o Cruzeiro, porque a hora que o Fortaleza resolveu jogar depois que tomou o gol, rapidinho, empatou e no finalzinho ainda criou uma chance que poderia ter virado o jogo. É. Com a cabeçada do que essa que a bola beliscou a traba e saiu. É, o Cruzeirense, cê tem que ver o seguinte, cê tem que analisar friamente, eu tô analisando que friamente, o pessoal fala, não, porque cê é traticano, não, aqui tá o analista e não o torcedor. O Cruzeiro achou uma vitória contra o Corinthians, achou, porque foi um lance ali fortuito, onde o pessoal pensava que o jogador tava impedido. Parou na jogada. Parou na jogada e fez a vitória, porque o Cruzeiro não está jogando nada. O Abel ainda não mostrou o futebol que ele fez, quando foi treinador do Fluminense. Há quinhentos anos atrás. Não importa, mas onde ele passou, onde ele passou, ele ele marcou alguma coisa, ele fez um bom trabalho. O Flamengo ele marcou bastante. Mas foi campeão carioca. O que o Flamengo disputou foi campeão. Campeonato carioca fraquíssimo. Então, é, o Cruzeiro não mostrou, é preocupante, é preocupante ter um jogo decisivo quinta-feira, porque se perder quinta-feira, eu acho que pra mim, a vaca vai pro verde. Só pra terminar sobre o Cruzeiro aqui, ó, eu acho que o pessoal super valoriza Abel Braga no futebol brasileiro, tanto imprensa, tanto, ó, o Abel Braga, ele é um treinador que é o seguinte, ele gosta muito de ganhar os jogadores na conversa, ele pode até ser uma ótima pessoa, isso aí eu não tenho dúvidas, mas como treinador, você tá vencendo o jogo por um a zero, o Cruz, quando o Cruzeiro fez um gol, ele já pensou em colocar um volante pra segurar o resultado, e aí logo em seguida, o Cruzeiro tomou o gol de empate, não demorou, acho que a torcida do Cruzeiro tava até comemorando que por sinal, que por sinal o Mineirão tava lotado, o Mineirão tava cheio, não sabe? Trinta e duas mil pessoas. Pois é, então, mas tava, a torcida foi, aí, aí por exemplo, o jogo tá um a zero pro Cruzeiro, ele já pensa em trocar um, um, tirar um, um jogador lá da frente pra segurar o resultado, isso pra mim não é futebol não, o Cruzeiro tá precisando fazer gol pra sair e se precisar depois de um saldo de gols aí, e aí acabou tomando o gol de empate, que depois foi pro desespero, bola na área, bola na área, bola na área, eu, eu, eu volto a falar aqui, repito, esse negócio que você falou aí, que não adianta, ah, se jogar desse jeito contra fulano de tal, ganha, não interessa se tá jogando bem ou não, tem que ganhar o jogo, o que importa é o resultado, é os três pontos, o Flamengo ontem contra o CSA, o que contou ontem foi os três pontos. Exatamente. É isso que eu tô falando, agora o Cruzeiro vai ter mais uma partida aí. De seis pontos. Exatamente. Que é quinta-feira contra o Botafogo. Isso, pra tentar mostrar alguma coisa. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O que eu acho muito difícil, porque eu, eu não vejo evolução no time do Cruzeiro. Bom, vamos falar do Galo agora, que foi a São Paulo ontem, perdeu por dois a zero. Sobre o Atlético, eu quero falar uma coisa, cara, ontem, pra mim, tá mais que comprovado que o Atlético tá jogando mal de forma proposital. É má vontade de forma proposital. Tem alguma coisa de errado ali, salários atrasados, alguma insatisfação com a diretoria, porque não tem condição, o futebol que o time jogou contra o Santos, jogar o que jogou ontem contra o São Paulo. Não tem condição, cara, não tem condição, pra mim é proposital. Eu acho, eu vou discordar de você, meu amigo, eu acho que não é má vontade, é ruindade, mano. Tá bem. Eu não tô falando, eu também, o que o que o elenco do Atlético é limitado, isso aí não é segredo pra ninguém, Chicão. Você não. Mas pelo futebol que o time jogou contra o Santos, o time provou que tem que tem condição de dar mais, cara. Ah, ah, o que o que existe. O que o time tava andando em campo, cara, pelo amor de Deus. O que existe no Atlético é uma pirâmide de ruindade, né? Você começa com a cabeça da pirâmide que é um sete um câmera, presidente competente na área de futebol. Aí você vem com um diretor de futebol, inútil, né? Aí você trabalha com a zaga que tem Leonardo Silva, quarenta anos de idade. Esse ameba desse Igor Rabelo. Aí cê pega o Heber, aí vem um professor pardal, esse Wagner Mancil aí, ó. Coloca o cara de primeiro volante. Wagner do quê? Mancil, Wagner Mancil, ok? É, 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 só pode ser. Cara especialista em rebaixamento. Esse Guga, muda a posição, ó, Guga. Você não é lateral, gente. Você deve ser um mal, um ponta. Cê marca muito mal. Marca muito mal. E o Ricardo Oliveira, outro recado pra você. Encerra a sua carreira, companheiro. Encerra, porque cê pegar banco desse de santo, cê tem que encerrar a carreira. Cê foi, viu que já chegou a sua, a sua fase final aí no, 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 no futebol. Porque esse santo não viu a cor da bola, não está vendo a cor da bola há vários jogos e é titular. Eu, eu, eu vou discordar de Chicão na questão de que o de santo não viu a cor da bola. Eu acho que o de santo é um centroavante de um toque na bola. Como foi o Fred, por toda a carreira dele, o Fred foi assim, um jogador de um toque na bola. Quando a bola chegava, ele resolvia. Sim. Eu acho que alguns lances que a bola chegou pro de santo que ele não fez, mas teve muito lance que a bola chegou pra ele e ele fez. É diferente do Ricardo Oliveira, que às vezes a bola chega, bate na canela e tal, mas eu acho que pela carreira do Ricardo Oliveira, todo mundo sabe que o cara foi um goleador, um ótimo jogador, mas tem hora que não dá mais. O Leonardo Silva, por exemplo, já tem quarenta anos. O Heber tem trinta e quatro, se eu não me engano, o Fábio Santos trinta e quatro também. Então é complicado, cara, você vai enfrentar o São Paulo que ali tem um ou dois jogadores que podem ali compactuar com a idade desses jogadores do Atlético, mas é tudo garoto, ó. O Igor Vinícius, tem o Lisieiro, jogadores promissores do São Paulo e que na hora de um de uma disputa ali pela bola na corrida, os caras vão ganhar porque são mais novos, tem mais vigor físico e eu vou falar, Eduardo, se não fosse aquelas três ou quatro vitórias do Atlético que chegou até liderar o campeonato. No início do campeonato. No início do campeonato. O Atlético estaria na mesma situação do Cruzeiro. Concordo. Mas tu não está livre não. Na mesma situação do Cruzeiro. Não está livre não. Mas ainda não está livre. Exatamente. O Atlético tem uma sequência agora que vai ser, vai dizer o que que o Atlético vai vai fazer nessa nessa reta final de campeonato brasileiro. Porque olha só a sequência do Atlético. Chapecoense, Fortaleza, Fortaleza e Goiás. Goiás em casa. Dessas três partidas, duas dentro e uma fora. Se eu não me engano, o jogo contra o Fortaleza no Independência, o Atlético tava vencendo, tomou empate. Tomou empate, exatamente. Quase perdeu o jogo. Quase perdeu o jogo. Ou seja, nesses três jogos aqui, o seu atleta não fizer pelo menos seis pontos, amigo. Pode, pode. E atenção, times. Colocar as barbas de morro. E atenção, times que estão na zona aí, ô, na morango com a zona do rebaixamento. Fluminense tá fazendo um esforço muito grande pra cair. É outro também. É fazendo um esforço muito grande, porque ninguém contava com um empate do Fluminense jogando em casa contra a Chapecoense. Estava perdendo o jogo e conseguiu no no sufragem das almas, na bacia das almas. É. E eu falei uma coisa na transmissão aqui no sábado, Chicão. Ah, a rodada tá ajudando o Cruzeiro, o Ceará empatou, o Fluminense empatou, o rodada tá ajudando o Cruzeiro. Falei assim. E o Cruzeiro também empatou. Mas não adianta nada os times não ganhar e se o Cruzeiro não ganhar o jogo dele. Não adianta nada, amigo. Então o Cruzeiro precisa ganhar o jogo dele, senão não adianta nada. É, então é isso, é isso que aconteceu. Agora a rodada ajudou o Galo, porque o Goiás perdeu, não é isso? Botafogo perdeu. Sim. O Vasco empatou, né? Então, é que esses times que estão. O Fluminense manteve ali seis pontos na zona do rebaixamento. Exatamente. E e não desgredou da que esses times que estão à frente dele. Bacana. Então é isso. Rapidinho aqui a classificação pra gente finalizar o nosso placar eletrônico. São Paulo líder, o São Paulo, desculpa, Flamengo líder sessenta e sete pontos, líder absoluto pra mim já tá definido aqui campeão, Palmeiras cinquenta e sete, é o segundo, Santos cinquenta e dois ao terceiro, São Paulo quarenta e nove ao quarto. Internacional tem quarenta e cinco, Corinthians quarenta e cinco também. Grêmio quarenta e quatro, Atlético Paranaense quarenta e dois, Bahia quarenta e um, Goiás trinta e oito, Vasco trinta e oito. O Atlético é o décimo segundo com trinta e cinco, Botafogo trinta e três, Fortaleza trinta e dois, Ceará trinta, Fluminense trinta, Cruzeiro é o primeiro da zona do rebaixamento vinte e nove, CSA vinte e seis, Chapecoense dezoito e Havaí dezessete pontos, esses dois pra mim que já foram, Chapecoense e Havaí dificilmente vão se livrar. E esse Palmeiras aí, viu? Qualquer pênalti também sei não, viu? É, vamos comentar esse o jogo do Palmeiras, esse pênalti maroto, vamos comentar também o jogo do Vasco que teve um gol extremamente complicado. Agora eu vou criticar a arbitragem também desse jogo entre Havaí e Palmeiras porque não teve futebol depois da chuva, né gente? Pelo amor de Deus. Para o jogo, né, cara? Ridículo. Para o jogo, pelo amor de Deus, tá certo. Bom, finalzinho, voltaremos amanhã, senhores. Um abraço, Adélio, um abraço. Se quiser, valeu, 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 tchau, gente, vem encontro marcado com Aníbal Gonçalves, gente, se fala, tchau. Apresentamos.